A não ser que você possua uma condição alérgica muito específica, não existe vegetal que não seja consumível. Existem formas e estratégias de otimizar o seu consumo de acordo com as suas necessidades momentâneas. Mas se você tem dificuldade de consumir brócolis tanto cru quanto cozido, ou de vegetais crucíferos em geral, a gente recomenda que você se apegue na maneira que vai otimizar o seu consumo. Como, por exemplo, você pode fazer um suco de brócolis com frutas. Apesar da gente não recomendar a preparação de sucos verdes em casa sem um especialista, na maioria dos casos é totalmente seguro você fazer em casa. Uma dica é você colocar no seu suco verde apenas a quantidade de brócolis e vegetais crucíferos que você consumiria no seu prato, se ele estivesse inteiro. Essa pode ser uma estratégia muito eficaz para crianças que possuíam um paladar mal acostumado. A boa notícia é que as nossas poupilas degustativas se regeneram completamente em cerca de algumas semanas. Duas a três semanas. Ou seja, nesse mesmo período a gente consegue mudar nossos aves alimentares completamente. E outra estratégia é a utilização de molhos, como a gente já havia recomendado, de prevenção caseira ou com ingredientes frescos. Mas a gente recomenda que você faça experimentos ao longo do tempo para que você não crie uma dependência desses molhos para o consumo do brócolis e de vegetais crucíferos. Pois no dia que faltar esses complementos aditivos, você não quer deixar de comer o brócolis por conta disso. Eu sempre gostei de vegetais, mas conforme eu fui crescendo, eu fui mudando a minha visão em relação à alimentação. Se antes a alimentação era hora de encher a pança, hoje em dia a minha alimentação é muito mais que isso. É a hora sagrada, na qual eu vou nutrir meu corpo, os alimentos, os combustíveis, que vão fazer ele funcionar da melhor forma. O prazer de consumir alimentos não saudáveis dura poucos minutos, cerca de 10, 20 minutos. Mas o prazer de se comer alimentos saudáveis vai muito além disso, pois dura a vida toda.